A garantia de que somente aos partidos com mais de nove representantes na Câmara dos Deputados haverá presença em debates políticos transmitidos pelas emissoras de rádio e televisão. Deputado Marcelo Aro. Muitos deputados aqui de grandes partidos não estão vendo a importância disso que nós estamos tentando suprimir. Se amanhã a legenda do seu grande partido, seu grande partido, não te der legenda para você disputar uma prefeitura, talvez você precise de um pequeno para poder debater ideias. E o que nós estamos fazendo aqui é definir as minorias que possam debater, debater, querem nos tirar do debate. Nós não concordamos com isso e vejo que hoje nós temos que cravar uma grande resistência nessa casa, porque está clara a vontade de exterminar com os pequenos partidos. E nós temos que ficar aqui dia mais dia lutando para não sermos exterminados. Então o PHS vota não a esse texto que tira a nossa participação dos debates eleitorais. E peço aos colegas que reflitam, vocês amanhã podem ser prejudicados por essa limitação que está sendo colocada. Obrigado.